Muito bem, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso preparatório para o concurso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Sou o professor Gustavo Fregapani e vou trabalhar com vocês o conteúdo da Organização Judiciária do TJ, que é basicamente a Lei Estadual 16.397 de 2017. A Lei de Organização Judiciária vai trazer as principais regras de organização do Tribunal de Justiça e de todas as suas comarcas, tanto da comarca de Fortaleza, na capital do Estado, como também as regras para as comarcas do interior, conforme o tamanho da comarca pode variar a regra, como a gente vai ver ao longo do estudo. E isso aqui em fins de prova, as questões são muito letra da lei. É muito comum que a banca simplesmente copie trechos desta lei e coloque no edital perguntando se está certo ou está errado. Então, nesse formato de questão, a tendência é que a organizadora altere uma frase ou outra para tornar incorreto. Então, no nosso estudo, eu vou mostrar para vocês as possíveis pegadinhas que a FGV pode aprontar na nossa prova, com base no que eu já conheço da banca e no que eu estudei sobre a Lei 16.397 de 2017. Chama a atenção de vocês que esta lei não está atualizada no site do Estado do Ceará. Eu tive que fazer uma atualização de forma manual. O material que eu trago para vocês já está todo atualizado. Se durante o estudo, você for comparar o nosso material com outro que você tenha pego na internet, e você perceba que está diferente, isso pode ser provavelmente porque foi atualizado e o material da internet não está atualizado. Porque em nenhum site da internet tem essa lei atualizada. A gente teve que fazer isso de forma manual. Eu peguei o texto da lei e peguei no site da Assembleia do Estado do Ceará todas as leis posteriores a 2017 que alteraram esta lei. E aí eu fui alterando uma por uma ali para trazer para vocês esse conteúdo atualizado. Então é isso, pessoal. E como é a forma de estudo que eu recomendo para vocês? Bom, temos as aulas em PDF, que eu faço comentários por escrito, apresentando a lei para vocês. É importante que antes de assistir as videoaulas do nosso curso, você faça a leitura de toda a aula em PDF. E ainda se acostume a ler a letra da lei. Porque no nosso material, como é que eu vou apresentar ele para vocês? Eu trago para vocês o comentário e logo a seguir eu transcrevo literalmente o que consta na lei. É importante que depois de fazer uma leitura de toda a aula em PDF, compreendendo o conteúdo, no momento de revisar, você fique lendo apenas a letra da lei e os quadros e esquemas que eu apresento na apostila. Bom, terminado esse estudo, aí sim, assiste a videoaula. Depois que você tiver assistido a aula em PDF e assistido a videoaula, aí eu recomendo que você resolva as questões. No final de cada aula, eu preparo questões inéditas no estilo da banca, justamente formulando algumas pegadinhas que a banca pode fazer na prova, para vocês já irem treinando. E quem sabe a gente não adivinha uma dessas questões aí que vão aparecer na nossa prova. Então é isso, esse é o nosso formato e essa é a minha sugestão de estudo para vocês. Claro, se você estiver muito ocupado, não tiver tempo de assistir as videoaulas, você pode também estudar só pelo PDF, porque a aula em PDF é completa. Agora a videoaula vai ajudar a compreender melhor alguns conteúdos e ela trabalha muito também a nossa memória auditiva e visual, que é importante também para a prova. Então eu recomendo fortemente que vocês façam a aula em PDF e assistam a videoaula. Mas se não puderem, tudo bem. Fazendo só a aula em PDF ou só a videoaula, vocês também terão todo o conteúdo completo. É que aqui no Direção a gente oferece as duas possibilidades e se você tiver tempo é importante aproveitar ao máximo, certo? Ao longo do curso, qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar aqui pelo curso, que eu respondo geralmente no mesmo dia, para ajudar vocês no estudo, principalmente conforme vai chegando perto da prova, para que vocês não percam tempo, certo? Então é isso, pessoal. Espero vocês na sequência para juntos estudarmos, para que vocês cheguem em condição de gabaritar essa prova do concurso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E aí E aí E aí E aí Obrigado.